Eu quero cheiro, eu quero cheiro, eu quero cheiro do Pará Eu quero cheiro, eu quero cheiro, eu quero cheiro do Pará Boa noite galera de Rondon do Pará Esta é a gravação do nosso primeiro CD ao vivo É cheiro do Pará pra vocês Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Segura a Gleick, sua mãe Isso é cheiro A essência do cariço Pra vocês Que loucura meu amor te ver de novo Eu me encantei Com seu jeito tão bonito e carinhoso Meu amor chorei Mas que loucura meu amor te ver de novo Eu me encantei Com seu jeito tão bonito e carinhoso Meu amor chorei Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Que te volta o meu amor Oh meu amor, dê-se o perdão Não me deixe aqui de lado Volta pra mim Volta pra mim Sei que te amo, que te quero Deixa eu ser seu namorado Não vai ser assim Oh meu amor, dê-se o perdão Não me deixe aqui de lado Volta pra mim Sei que te amo, que te quero Deixa eu ser seu namorado Não vai ser assim Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor E esse é o som mais gostoso do Brasil Isso é cheiro do Pará Que loucura, meu amor, te ver de novo Eu me encantei Com seu jeito tão bonito e carinhoso Meu amor, chorei Mas que loucura, meu amor, te ver de novo Eu me encantei Com seu jeito tão bonito e carinhoso Meu amor, chorei Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Oh meu amor, peço perdão Não me deixe aqui de lado Volta pra mim Sei que te amo, que te quero Deixa eu ser seu namorado Mas não vai ser assim, não tá? Oh meu amor, peço perdão Não me deixe aqui de lado Volta pra mim Sei que te amo, que te quero Deixa eu ser seu namorado Não vai ser assim, não vai ser assim Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor Você nem sequer me olhou Quando partindo se foi e agora que você voltou Quer de volta o meu amor E você é seu mel do meu bombom E eu confirmo isso, Jane Do Pará para o Brasil Gostei de você Quer ser o mel do meu bombom? Quer? Rebeta a banda! Rebeta a banda! Hoje eu imploro teu perdão Hoje eu peço pra você ficar do meu lado A solidão está me machucando E eu sinto que ainda estou te amando Quero que você abra o seu coração Pra que eu possa mergulhar nessa paixão Mais uma vez quero tirar do teu batom Quero o sabor do teu beijo O mel do meu bombom E você, você e eu No embargo desse som Eu e você, você e eu Mel do meu bombom Eu e você, você e eu No embargo desse som Eu e você, você e eu Mel do meu bombom Nesse som, nesse som No embargo desse som Meu bombom, meu bombom Mel do meu bombom Hoje eu imploro teu perdão Hoje eu peço pra você ficar do meu lado A solidão está me machucando E eu sinto que ainda estou te amando Quero que você abra o seu coração Pra que eu possa mergulhar nessa paixão Mais uma vez quero tirar o teu batom Quero o sabor do teu beijo, mel do meu bombom Eu e você, você e eu, no embargo desse som Eu e você, você e eu, mel do meu bombom Eu e você, você e eu, no embargo desse som Eu e você, você e eu, mel do meu bombom É nesse som, nesse som, no embargo desse som Meu bombom, meu bombom Meu bombom, meu bombom Mel do meu Eu quero ouvir Eu e você e eu, mel do meu bombom Meu bombom, meu bombom Olha, galera piada, hein? Eu e você e eu, mel do meu bombom Eu e você, eu e você e eu, no embargo desse som Pode esquecer Mas é meu coração que não quer Só quer te amar E não importa o resto Nos meus sonhos você vê Com esse jeito todo sensual Quero te amar Isso não é um sonho Eu sei que o nosso amor Tem algo fatal Mas não tenho medo não Eu quero voar Voar nos meus pensamentos Eu quero te amar Te amar a todo momento Eu quero voar Voar com os meus pensamentos Eu quero te amar Te amar a todo momento E eu quero voar com você Já tentei te esquecer Mas é meu coração que não quer Só quer te amar E não importa o resto Nos meus sonhos você vem Com esse jeito todo sensual Quero te amar Isso não é sonho Eu sei que o nosso amor Tem algo fatal Mas não tenho medo não E eu quero ouvir Eu quero voar Eu quero voar Voar nos meus pensamentos E eu quero Eu quero voar A todo momento Eu quero voar Quero voar com os meus pensamentos Eu quero te amar Eu quero voar Te amar a todo momento Eu quero voar Voar nos meus pensamentos Eu quero te amar Te amar a todo momento Eu quero voar Voar nos meus pensamentos E esse é mais um sucesso da banda Cheiro do Pará pra vocês Eu quero ver essa galera curtindo comigo Volta meu bem Meu amor Eu estou Aqui tão insegura Minha paixão Sem você vou ficar À beira da loucura Perdoa coração Te amo de paixão Eu não vivo sem você Volta pra mim Me dá o teu sorriso Minha alegria de viver Me diz o que eu faço Sem teu beijo Quero beijo Quero beijo Teu Ombro amigo Me dá o que eu quero Quero cheiro Quero cheiro Quero cheiro Teu Meu querido Me diz o que eu faço Sem teu beijo Quero beijo Quero beijo Teu Ombro amigo Nem dá o que eu quero Quero cheiro Quero cheiro Quero cheiro Teu Meu querido Deixa eu te amar Pela última vez Pois sei que não sou bem-vinda Tenho consciência Tenho consciência Eu sei que errei Me diz o que eu faço Quero beijo Quero beijo Quero beijo Quero beijo Quero beijo Quero beijo Teu Ombro amigo Meu querido Ombro amigo Meu querido Demais E esse é o som que conquistou o seu coração É cheiro do Pará A essência do Caliço Viver sem teus carinhos Eu não posso mais Passar a vida inteira sem você Pra minha tortura Você não me quer mais Será que é tão difícil pra você? Eu não consigo entender Eu te amo Eu não vivo sem você Eu te quero Eu te quero Volta vem me dar prazer Tio alô galera Esse exercício aqui faltava em sua vida É cheiro do Pará É cheiro do Pará Ao vivo Pra minha tortura Você não me quer mais Será que é tão difícil pra você? Será que é difícil, hein? Será? Eu não consigo entender Não dá pra viver sem essa galera Eu te quero Eu te quero Eu te quero Volta vem me dar prazer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Eu te quero Eu te quero Volta vem me dar prazer É o seguinte galera E eu já estava com saudade de vocês Simbora dançando o rocheiro do Pará Quero te falar do meu amor E do meu coração Quero te dizer que fiquei só Sofrendo de paixão Ainda sonho com você Eu não consigo te esquecer Machuca demais Ainda dói demais Esse meu coração Ainda sonho com você Ainda penso em você Eu não consigo esquecer daquela noite Que você se foi Queria te dizer, amor Que ainda sonho com você E se você não voltar, amor Eu juro Que eu irei morrer E esse som É pra você que está apaixonado Pedindo pro seu gatinho voltar pra você E sinto que ele não vai resistir Quero te falar do meu amor E do meu coração Eu quero te dizer que fiquei só Sofrendo de paixão por você Ainda penso em você Ainda penso em você Eu não consigo te esquecer Machuca demais Ainda dói demais Esse meu coração Ainda sonho com você Ainda penso em você Eu não consigo esquecer daquela noite Que você se foi Me deixa só Queria te dizer, amor Que ainda sonho com você E se você não voltar, amor Eu juro Que eu irei morrer Não precisa dizer nada Olhe nos meus olhos Olhando você vai ver que sou louco por ti Coração está batendo louco de desejos Mas vem aqui me dar um beijo Quero ser feliz Vou roubar seu coração em questão de segundos Logo, logo vai notar que não vai me esquecer Eu preciso de um toque piscar de seus olhos Pra matar a minha sede E amar você Mas vem me dar amor Vem me dar paixão Vem me completar com um beijo, amor Dona do meu coração Vem me dar calor Vem me dar tesão Estou morrendo de desejo, amor Dona do meu coração É banda cheio do Pará A essência do Calypso Não precisa dizer nada Olhe nos meus olhos Olhando você vai ver que sou louco por ti Coração está batendo louco de desejos Vem aqui me dar um beijo Quero ser feliz Vou roubar seu coração em questão de segundos Logo, logo vai notar que não vai me esquecer Eu preciso de um toque piscar de seus olhos Pra matar a minha sede de amar você Mas vem me dar amor Vem me dar paixão Vem me completar com um beijo, amor Dona do meu coração Vem me dar calor Vem me dar tesão Estou morrendo de desejo, amor Dona do meu coração Vem me dar amor Vem me dar paixão Vem me completar com um beijo, amor Dona do meu coração Mas vem me dar calor Vem me dar tesão Estou morrendo de desejo, amor Dona do meu coração Mas vem me completar com um beijo, amor Quero ver galera Canta comigo Estou morrendo de desejo, amor Dona do meu coração Mas vem me dar Amor Vem me dar Tá lindo Canta comigo assim Vai banda Já me cansei desse lance de amiga Hoje você não escapa Cheiro do Pará A essência do caliço Hoje resolvi te confessa Ser amiga Não dá Faço tudo o que você quiser Vou ser a sua mulher Venha meu benzinho Peça que eu te dou Quero uma chance pra provar Meu louco amor Vem, vem comigo e dança Vem, vem comigo e dança Tudo eu fiz pra você É só você querer mais I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero Tudo eu fiz pra você É só você querer mais Hoje resolvi te confessa Ser amiga Não dá Faço tudo o que você quiser Vou ser a sua mulher Venha meu benzinho Peça que eu te dou Quero uma chance pra provar Meu louco amor Vem, vem comigo e dança Vem, vem comigo e dança Tudo eu fiz pra você É só você querer mais I love you baby E vocês? Tudo eu fiz pra você É só você querer mais I love you baby Como eu te quero Sem você baby Me desespero Tudo eu fiz pra você É só você querer mais E essa canção Vale beijar na boca Com muito amor Na verdade O primeiro beijo A gente nunca esquece Quem sabe canta comigo Quero te amar Meu amor Na cama vou te enlouquecer Em qualquer lugar Que eu for Quero um pouco de você O amor O amor que surto por você Não tem limites É sobrenatural a força desse amor Não tenho palavras para explicar O tanto que eu te amo Mas te garanto que nunca vou te deixar Por quê? Por quê? Quero te amar Não vou te deixar Jamais Quero te ter Quero você Pra sempre Quero te amar Quero te amar Quero te amar Isso é cheiro do Pará É a essência do Caliço É o vivo É o vivo pra todo o Brasil É o vivo pra todo o Brasil Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Na cama vou te enlouquecer Em qualquer lugar Que eu for Quero um pouco de você Quero te amar Meu amor Na cama vou te enlouquecer Em qualquer lugar Que eu for Quero um pouco de você Em qualquer lugar Que eu for Quero um pouco de você Um pouco de você Um pouco de você Um pouco de você, um pouco de você E agora eu quero ouvir vocês Liberarem a voz do coração Simbora concheiro do Pará A essência do Calypso Você foi simples e objetivo Quando veio falar comigo Palavras que não resistem Prazer, só senti na cama contigo Como nunca tinha sentido Eu me apaixonei por você Prazer, só senti na cama contigo Como nunca tinha sentido Eu me apaixonei por você E hoje, adoro dormir nos teus braços Acordar com beijos e abraços E depois me encaixar em você Meu amor, amando é que a gente se entende O destino quis unir a gente E eu sei que nasci pra você Você foi simples e objetivo Quando veio falar com você Quando veio falar comigo Acordar com beijos e abraços Acordar com beijos e abraços E depois me encaixar em você Meu amor, amando é que a gente se entende O destino quis unir a gente O destino quis unir a gente E eu sei que nasci pra você E hoje, adoro dormir em teus braços Acordar com beijos e abraços E depois me encaixar em você Meu amor, amando é que a gente se entende O destino quis unir a gente E eu sei que nasci pra você Meu amor, amando é que a gente se entende O destino quis unir a gente O destino quis unir a gente E eu sei que nasci pra você Pra você Desta vez, desta vez não tem perdão Você não aprendeu a me amar? Eu te avisei Eu te avisei Simbora, cheira do Pará A essência do Caliço Não venha me pedir perdão Você passou do limite Agora é tarde pra voltar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Nem venha tentar levar O que você perdeu Meu coração não é mais seu Existe outro em seu lugar Meu coração não é mais seu Existe outro em seu lugar Não vou perdoar Por que você destruiu meus sonhos De um dia ser feliz Ao teu lado te amando E agora quer voltar pra mim Infelizmente não vai dar Meu bem, você vai ter que sofrer Vai ter que aprender a amar Você não me quis Agora está aí na mão E eu troquei você Por esta plateia maravilhosa Não dá mais pra voltar atrás Não quero sofrer Não quero sofrer duas vezes O amor que um dia tu perdeu Nunca mais vai conquistar Nem venha tentar levar O que você perdeu Meu coração não é mais seu Existe outro em seu lugar Meu coração não é mais seu Existe outro em seu lugar Não vou perdoar Não vou perdoar Por que você destruiu meus sonhos De um dia ser feliz Ao teu lado te amando E agora quer voltar pra mim Infelizmente não vai dar Meu bem, você vai ter que sofrer Vai ter que aprender a amar Não vou perdoar Não vou perdoar Por que você destruiu meus sonhos De um dia ser feliz Ao teu lado te amando E agora quer voltar pra mim Infelizmente não, não vai dar Meu bem, você vai ter que sofrer Vai ter que aprender a amar Meu bem, você vai ter que sofrer Vai ter que aprender a amar Meu bem, você vai ter que sofrer Vai ter que aprender a amar Meu bem, você vai ter que sofrer, vai ter que aprender a amar Meu bem, você vai ter que sofrer, vai ter que aprender a amar Agora não, depois de soltar Alô galera, vamos sacanear Beleza, isso é cheiro do Pará, a essência do calypso Quer sacanear comigo? Quer? Vim! A pregueira agitou, mas o pregueiro mandou, quando chegou na festa O forrozeiro suou, mas o pregueiro arrasou, quando dançou na festa Ainda trouxe do lado uma morena, dos cabelos cacheados, balançando por fusão Eles dançavam uma dança diferente, era pra trás, era pra frente, rebolando até o chão Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e faziam sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e faziam sacanagem Fazendo sacanagem Se importa galera, bota a mão pra cima e faz comigo assim Tchau, 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 tchau Isso é cheiro do Pará, a essência do calypso O forrozeiro suou, mas o pregueiro arrasou, quando dançou na festa Ainda trouxe do lado uma morena, dos cabelos cacheados, balançando por fusão Eles dançavam uma dança diferente, era pra trás, era pra frente, rebolando até o chão Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e faziam sacanagem Agora canta comigo Fazendo sacanagem E quem foi que disse que não tem mulher papudinha? E essa vai pra todas as papudinhas do Brasil! Inclusive eu! Eu queria te encontrar amor, foi por isso que saí Pra curtir o baile amor, sozinha não fico aqui Eu queria te encontrar amor, foi por isso que saí Pra curtir o baile amor, sozinha não fico aqui A solidão toma conta de mim, não consigo me controlar Vou curtir a noite inteira no meio da bebedeira Com você quero ficar Vou curtir a noite inteira no meio da bebedeira Com você quero ficar Vou fazer de tudo amor pra você Se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim Se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim Chega desse papo, chega desse lero lero Você sabe que eu te amo, você sabe que eu te quero Chega desse papo, venha pra perto de mim A noite é muito linda, de você estou afim Então vem amor, me dá seu calor Se entregue pra mim Se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim Se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim E se você não me quiser amor, que pena E não dá pra ficar na solidão Eu vou te procurar hein Então vem amor, me dá seu calor Se entregue pra mim E se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim E se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim Chega desse papo, chega desse lero lero Você sabe que eu te amo, você sabe Chega desse papo, venha pra perto de mim A noite é muito linda, de você estou afim Então vem amor, me dá seu calor Se entregue pra mim E se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim Então vem amor, me dá seu calor Se entregue pra mim E se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim E se você não me quiser amor, que pena Pobre de mim E se você não me quiser amor, que pena E se você não me quiser amor, que pena E esse é o swing do Brasil Cheiro do Pará A essência do Calypso Vem aprender dançar Vem aprender dançar Calypso Com o cheiro do Pará Vem aprender dançar Vem aprender dançar Calypso Calypso Com o cheiro do Pará Calypso Cante com essa banda Cheiro do Pará A essência do Calypso E com esse risco que balança Que sacode o povo Vem aprender dançar Vem aprender dançar Vem aprender dançar Calypso Com o cheiro do Pará Vem aprender dançar Vem aprender dançar Calypso Salva a sede Calypso Com o cheiro do Pará Calypso Com o cheiro do Pará Vem aprender dançar Calypso Com o cheiro do Pará Cheiro do Pará Venha aprender a dançar E cheiro do Pará Que a gente vai te ensinar E cheiro do Pará Venha aprender a dançar E cheiro do Pará Que a gente vai te ensinar